E aí E aí E aí E aí E aí E aí Travou o PC mano Oxe Próxima estação Olha os dias na Foi Olha osinski E aí E aí E aí E aí E aí E aí Derve bom Derve o chão Derve bom Derve um Derve o Dente Lichão Lichão, Lichão, Lichão Lichão Deu B1, mais um? Deu B1 Deu B2